Doutor, eu acho que eu preciso de fazer um botox. Doutor, eu acho que eu preciso de fazer algum preenchimento. Ou, doutor, colocar aqueles fios de sustentação. Ou, doutor, tomar um quilo de colágeno, colocar colágeno na minha água, na minha água que eu bebo, na água do banho, pra ver se o colágeno da minha pele sobe, doutor. Porque, doutor, de um tempo pra cá, a maçãzinha aqui caiu, o pé de galinha apareceu, eu tô com galinheiro aqui no meu rosto, doutor, ó. Cheio de pé de galinha, as marcas de expressões aparecendo cada vez mais, e uma flacidez no meu rosto, doutor. Cadê aquela firmeza de novinha? Não tem mais a firmeza de novinha. Doutor, tirei uma foto esse dia aí, meu coração doeu. Doutor, tirei uma foto, mas eu fiquei triste. Eu fiquei triste, falei, não adianta. É a realidade, ó. Quem ficar comigo até no final desse vídeo, eu vou ensinar a tirar foto, viu? Foto tem segredo, vocês não podem achar que foto é assim. Foto tem segredo. Eu vou ensinar ali, vocês me lembram aqui? Porque esse vídeo eu tô gravando ao vivo. Talvez você vai ver, não vai ser assim ao vivo. Mas eu tô fazendo agora, medir um pouquinho aqui ao vivo, tá? Mas eu vou te ensinar uma receita aqui, ó. Que é muito rápida, fácil, qualquer pessoa pode fazer em casa. Dizem que essa receita é mil vezes, mas mil vezes melhor que botox. Por que que é mil vezes melhor? Melhor botox você tem que pagar. Primeiro que tem que pôr a agulha, né? Aí no seu rosto. E aí você me pergunta, doutor, fazer botox é ruim? De jeito nenhum, tá? Não sou contra de jeito nenhum. Inclusive vou fazer, tá? Mais pra frente, porque você precisa, né? A gente ficar mais bonita é boa demais. Mas às vezes você não tem aí aquela condição financeira. Isso aqui é uma receita rápida que melhora muito a sua pele. Essa receita que eu vou te ensinar aqui, ela é famosa no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. E dizem, e dizem que ela é mil vezes melhor que o botox. Literalmente mil vezes, tá? Inclusive tem várias comunidades aí, né? De mulheres que adoram essa receita. Mas a receita que eles passam lá, eu não gosto muito. Eu acho ela um pouco fraca, tá? Então eu elaborei pra vocês aqui uma receita especial. Inclusive nós já desenvolvemos milhares de produtos pra pele, que são sucesso no mundo inteiro, tá? Produtos pra ruga, pra mancha, pra cabelo. E produtos que tem um valor um pouco maior, tá? Porque o resultado é realmente incrível. A quantidade de produtos, a quantidade de bioativos é bem diferenciada. Então na minha experiência como desenvolvedor de fórmulas de sucesso, como desenvolvedor de fórmulas farmacêuticas, eu procuro encontrar na natureza alguma coisa que ajude vocês rapidamente. E essa receita de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até porque eu melhorei essa receita, eu potencializei cinco vezes mais e você não vai ver outra receita dessa na internet, tá? Não existe. Inclusive poderia até patentear, essa receita seria caríssima, tá? Mas tudo que tem na natureza a gente não patenteia, tá? O que tem na natureza, Deus que criou a patente é dele e ele deixou pra gente usar de graça. Então vamos pegar esse conhecimento e passar para vocês. O que a indústria faz, tá? Ela pega esses tipos de artigos que ela encontra na natureza e faz uma pequena derivação química. E aí ela pode patentear, tá? Mas aí você vai ter os efeitos colaterais. Dentro da natureza, não. O seu corpo realmente, ele consegue reagir muito bem. Então os filhos aqui no meu olho. Quem tá aqui pela primeira vez hoje? Você chegou pela primeira vez com receita boa pra pele, pra ficar bonito e pra ficar jovem, né? Quem tá aqui pela primeira vez, fala aqui. Eu tô aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Dr. Renato Silveira. Já falei que eu sou farmacêutico. Já desenvolvi milhares de fórmulas pra pele, suplementos. E também sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. E especialista em nutriendocrinologia. A gente ama coisa da natureza e ajuda as pessoas aqui todos os dias, tá? Não repara não que o Renato é gaco. Então, Renato, capota, mas não breca. Entendeu? Já que eu vou falar, eu vou kkkk, mas não tenha pressa que eu vou falar. Se eu gaguejar demais, você fala saúde. Saúde é o tapinha nas costas. Fala, Renatão, tá? Que aí vai sair. Mas se atente ao conteúdo. Pegou a caneta e o papel que eu vou te passar essa receita maravilhosa aqui. Mas como é que você não deixou o dedo no like, meu Deus do céu? Pegando uma receita, essa receita aqui vale um milhão de dólares. Quanto custa um Botox, hein? Quanto custa um Botox? Vou te ensinar uma receita que dizem ser mil vezes melhor do que um Botox. Eu não ganho nem um like aqui. Ah, não. Ah, não. Pode deixar like aqui. Agora, nosso canal tem outro propósito. Ajudar milhares de pessoas. Mas sim, milhares. Eu não quero ajudar uma ou duas. Eu quero ajudar milhares. E a nossa família, a nossa família já passou de 3 milhões de pessoas. Nós estamos chegando a 4 milhões em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok. Já tinha passado de 4. Eu vendi o TikTok lá, fez o favor de tirar duas contas nossas. Mas agora nós estamos lá de novo crescendo, tá? Mas nós estamos chegando em 4 milhões de seguidores. 4 milhões de pessoas que tiveram a vida transformada. Quantos depoimentos, gente? O doutor estava com depressão. Assisti um vídeo seu. Mudei os hábitos de vida. Doutor, eu tinha fibromialgia. Meu médico me deu alta de medicamento. Doutor, eu pesava 40 quilos a mais. Aliás, sei que está aqui comigo. Não é a primeira vez. Deixa o seu depoimento. Eu quero que você trabalhe junto comigo aqui. Todo vídeo que você assistir meu, você vai ganhar alguma coisa. Você sabe disso, tá? Deixa o like aqui que é muito importante, tá? É muito importante o seu like aqui, tá certo? Primeira coisa, antes de passar a receita, eu quero te explicar uma coisinha de pele. Então, ó, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com os seus amigos, com as amigas, com o máximo de pessoas possíveis, porque você pode salvar e vai salvar muitas. Você vai ver o tanto que é bom quando alguém te falar, amiga, obrigado, aquele vídeo mudou minha vida. Doutor Renato, estou ouvindo ele agora. E, gente, conteúdo gratuito todo dia, pelo amor de Deus, tá? Vamos ajudar muitas pessoas. Vamos lá. Então, provavelmente, se você está reclamando da sua pele, sua pele vai estar de um jeito aqui. Ó, essa receita aqui, ela melhora rapidinho sua pele, você vai ter uma melhora maravilhosa de fora para dentro. Mas se você não cuidar de dentro para fora, vai voltar. E eu não estou aqui só para te dar uma diquinha, tá? Se for uma diquinha, você vai lá no Google, procure, acha, vai lá no TikTok. Não vai resolver. Então, o que eu faço? Eu vou te dar essa receita que vai melhorar hoje sua pele, rapidamente, tá? Vai ser rápido, você já vai ficar com outra pele hoje, tá? Mas eu vou te ensinar aqui também por que que a sua pele está tão ressecada, por que que a sua pele está... Nossa, está calor. Por que que a sua pele está flácida, tá? Por que que você está perdendo a firmeza da sua pele? Eu vou te explicar e isso aqui hoje você tem que entender. E a partir de hoje você vai ter cuidado com a sua pele. Para quê? Aumentar a sua produção de colágeno, aumentar a firmeza, aumentar a elasticidade, aumentar o aspecto, tá? Essas manchinhas. Vamos cuidar da pele e eu vou ensinar a vocês. Primeira coisa que você tem que entender, a partir de um tempo o colágeno da sua pele, ele bum, ele diminui, tá? Por que? A parte de hormônio diminui, tá? Então o colágeno começa a diminuir e você perde firmeza. Existem cremes que são nutrientes para a nossa pele. Esses cremes têm substâncias que servem de matéria-prima para a sua pele produzir colágeno, para a sua pele produzir elastina. Na verdade é uma usina ali dentro que chama fibroblasto e ele produz isso, tá? Elastina e colágeno. Uma criança, uma jovem de 18 anos como você já foi, de 20 anos como você já foi, tem o nível de colágeno lá em cima. E 40% das proteínas do nosso corpo são colágeno, tá? O que você tem que fazer para evitar seu colágeno de despencar? A primeira coisa é só, ficou muito no sol, o colágeno vai despencar. Ficou um pouquinho no sol, não atrapalha em nada e até ajuda, tá? Segunda coisa, você tem que hidratar bem. Se você não tomar água, seu colágeno despenca e ele não forma, tá? Pessoas desidratadas, às vezes, falam, nossa, o pernão está acabado, está tão velho, não está nada. Você vai tomar ali 3 litros de água, você fala, ah, Vitor, fiquei bonita. Água, um bebê tem a pele, bum, gordinha, bonitinha assim, por quê? Está cheio de líquido, vai ficando velho e a gente vai perdendo a quantidade de água. Então, você tem que tomar mais água. Enquanto a gente vai ficando mais velho, a gente vai perder a nascente. Esse é o grande perigo da vida, tá? Beba água que isso vai mudar muito a sua pele. Sua pele tem que estar limpa, sua pele tem que estar desinflamada, sua pele tem que estar hidratada. E eu vou te ensinar isso aqui nessa receita de hoje. E no final, eu tenho outra surpresa para você aqui, tá certo? O que a gente vai fazer? Vamos lá, você já pegou caneta e papel para eu te passar essa receita aqui? Deixa eu saber se você já pegou caneta e papel. Eu vou ler aqui. Deixa eu só ver se você pegou caneta e papel, que eu não quero que ninguém perca essa receita, tá? Eu quero todo mundo fazendo essa receita aqui, tá? Vamos ser iluminada. Vamos compartilhar. Bora lá, então. Anis Estrelado, você vai comprar lá baratinho, tá, gente? Uns 8, 9 só. Não compra muito para você fazer um teste, tá bom? Para ver se você gosta, para você não gastar muito. Então, você vai pegar ali de 8 a 10 estrelinhas daquela lá. Você vai colocar numa vasilha, tá? A gente na farmácia, a gente faz uso de um negócio que chama assim, é pistilo, tá? Que é de você apertar. Ah, sabe aquele socador de alho? Ele é perfeito. Ainda mais se tiver um restinho de alho e cebola lá. Porque dentro do alho tem uma substância muito boa para a sua pele. O duro é o cheiro, né? E da cebola também, tá? Você vai pegar aquele socador lá e vai fazer assim, ó. Esfregar o máximo que você conseguir. Até virar um pozinho, tá? Esfrega, 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 esfrega. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de óleo de amêndoas. Você vai pegar aproximadamente ali de 10 a 20 ml de óleo de amêndoas. Você vai pegar também aproximadamente de 10 a 20 ml de óleo de rosa mosqueta. Doutor, é caro. Então usa menos óleo de rosa mosqueta. Mas é bom, o efeito é melhor. Essa receita é do doutor Renato Silveira. Desinflama sua pele, tá? Desincha sua pele. Irritabilidade, alergia, ruga, colágeno. Melhora absurdamente, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar num frasco, tá? E você vai fechar esse frasco. Frasco, quer efeito mesmo, de verdade? Você vai deixar dois dias fechadinho ali. Dois dias, você não vai mexer. Dois dias, você não vai mexer nada, tá? Você vai deixar ali, quietinho, descansando. O que você vai fazer dois dias de repouso? Depois, como que a gente vai fazer? Vocês estão aí anotando? Deixa eu ver se vocês anotaram certo. Depois que você fizer isso, tá? Depois do segundo... É, dois dias completos, tá? 48 horas. No terceiro dia, o que você vai fazer? Você vai lavar o seu rosto com sabonete neutro. Quem tem aquele sabonete especial do tio Renato, que regula a microbiota da pele, tá? Pra tua pele ficar bonita, com o pH adequado. Quando o pH da tua pele muda, teu colágeno faz isso, ó. Despenca. Seu colágeno despenca, despenca, despenca. Quando o pH da sua pele equilibra, seu colágeno sobe. Tá? O pH mudou, ficou ruim, colágeno desce. O pH regularizou, colágeno sobe. Então, a gente desenvolveu um shampoo, um sabonete muito especial pra pele, com óleos essenciais, tá? Específicos. Com vários extratos glicólicos específicos, que limpam e regulam a sua pele. Então, se dá, doutor, não tem ou não tem dinheiro, fala um trem barato aí, faz. Compre um sabonete de bebê neutro, lava a sua pele, tá? Bem lavadinha e deixa secar. Feito isso, você vai pegar um pincel e você vai... Eu vou dar uma receita melhor do que essa aqui pra você fazer. Essa aqui é a básica, tá? Você vai pegar um pincelzinho, passar esse óleo de amêndoas, tá? Você vai pegar o pincel, passar... Ô, meu Deus do céu! Você vai passar na sua pele de forma bem lenta, tá? Sem apertar muito. E você vai deixar agir durante 10 minutos. Qual que é a indicação pra todos os produtos pra pele? Quem deixou de assistir, acabou. Fez errado. Passa num pedacinho da pele e deixa 10 minutinhos. Faz o efeito. Não vai passar na pele inteira. Eu nunca vi ninguém ter reação com isso, porque a gente... Porque a gente sabe que tem um processo até anti-inflamatório, tá? Então você vai passar, você vai deixar agir por 10 minutos. Em seguida, enxague com água morna, tá? Qual que é um grande... Eu vou explicar uma receita melhor que a gente vai fazer aqui, tá bom? Eu vou te explicar aqui algo agora essencial pra o efeito durar. Tua pele já vai ficar esticadinha, tá? Creme hidratante. Você precisa de hidratar, doutor. Um hidratante barato aí. Já ensinei vocês a pegar aquele Nivea e fazer, tá? Não é o melhor. Tem alguns tipos de conservantes, tem alguns tipos de parabéns, tá? Dentro dele ali. Mas você quer ficar bonita e não pagar caro, melhorar um pouco. É isso. Não, doutor. 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 Eu não quero que as minhas inimigas ficarem mais bonitas que eu, doutor. Eu quero ficar bonita de verdade. Eu quero ficar bonita de acordo, doutor. Eu quero ficar arrumada. Aí, o que você tem que fazer? Usar o creme do doutor Renato, que tem mais de nove tipos de ácidos hialurônicos, tá? Feito com peptídeos desenvolvidos pela gente. Que é o quê? O princípio ativo para a produção de colágeno da sua pele. E tem um tensor, tá? No nosso creme, esse creme aqui, ó. Tem um tensor que deixa a sua pele lisinha, esticadinha, tá? Outra coisa, tem também um peptídeo aqui que regula o pH da sua pele. Lembra que eu falei? Quando você regula o pH, você permite o seu fibroblasto produzir mais colágeno, mais elastina. O que é colágeno? O que é elastina? Que dá firmeza e elasticidade, tá? Esse creme nosso é o maior sucesso. Mas antes, tem que lavar. Isso aqui é um grande segredo aqui para a sua pele. É limpeza. Só que tem gente que fica lavando a pele, depois dá um óleo desgramado na pele, desculpa. Fica aquela pele oleosa, gordulenta. E depois fica aquele trem ressecado que tá até... Aí fica fóscida. Por que que ela fica cheia de óleo? Porque ela não tem água. Ela não tem hidratação. Então o que é o certo? Lava, passa esse trem aí e depois hidrata. Agora, doutor Renato, não vou dar conta de fazer esse trem, deixar dois dias. Pelo amor de Deus, dá trabalho demais. Me dá um negócio mais fácil. Aí é o nosso produto, tá? Que é sucesso no mundo inteiro. Inclusive, você vai comprar produtos aí de mais de R$ 1.500 que tem essa formulação. A gente que desenvolveu, tá? Grandes marcas. Você vai pagar fortunas. Mais de R$ 1.000 nesse produto aqui. Para os meus seguidores, a gente manipula na nossa farmácia. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um preço muito especial no meu kit que chama Pele Jovem Para Sempre. Eu, com a minha esposa Maria Angélica, que também é farmacêutica, tá? Desenvolvedora de produtos para pele, para cabelo. A gente desenvolveu esse creme aqui para combater rugas, para combater manchas, tá? E que estimula a produção de colágeno de 10 anos atrás. Como se você voltasse há 10 anos. Porque a gente consegue fornecer os nutrientes para a sua pele produzir colágeno, tá? Doutor Renato, como que eu compro esse kit seu? É esse kit aqui, ó, gente, ó. É maravilhoso, tá? Tá aqui tudo explicadinho. E, se você que gosta de receita, eu vou te dar de graça um livro com 50 receitas para pele, tá? Aqui tem o kit, tá? Da pele de passar no rosto. Aqui tem o sabonete. Gente, são mais de 6 tipos aí de ácido hialurônico, tá? Vitamina E e C lipossomada para a sua pele absorver melhor. Tem um efeito aqui de tensor que dá aquela esticadinha na pele, assim, na hora. Você não precisa esperar 5 dias não, tá? 6 dias não. É na hora. 5 minutos passou. A gente desenvolveu esse produto que ele dá uma esticadinha na hora. 5 minutos. Você passou o creme e ele já dá uma esticadinha. A gente chama de efeito tensor, tá? Esse creme estimula a produção de colágeno, melhora a flacidez, manchinhas, tá? E, além disso, tem que combater radical livre. Senão, a ruga não para de crescer. Senão, você vai usar produto que você vai falar melhorou e depois piora de novo. Por que que piora? Num combate radical. O nosso combate, tá? Aí, doutor, como que eu faço para adquirir? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Assim, ó. Eu vou te explicar. Deixa eu abaixar o som aqui que eu vou abrir esse próprio vídeo. Você está me assistindo aí, certo ou não? Estava assistindo esse moço aqui, ó. Certo? Que arrancou a berba agora. Eu não estou mais barbudinho, né? Vocês estão vendo o moço aqui? Vocês estão vendo a minha fotinha aqui, ó? Vocês vão abaixar um pouquinho, ó. Ó. Vocês vão... Opa. Cadê aqui? Ó. Vocês vão abaixar um pouquinho? Tá aqui, ó. Tem a pele de bebê. Você está vendo? Tem a pele de bebê. Está debaixo da minha figurinha aqui, ó. E o site vai estar aqui, tá? Clica no site. Hoje que você está me vendo, o site está desse jeito e vai estar no valor aqui, tá? Que é muito barato para qualquer pessoa ter. Muito barato. Isso aqui é mais de R$1,00 brincando. Está muito mais barato que isso. E tem uma promoção aqui, hoje, que eu estou fazendo para vocês, hoje, tá? Que se você fechar... Não, mas não pode estar só isso aqui, não. Ó, de tarde... Não. Meu Deus do céu. Não, não pode. Está muito barato. Está muito barato, mas muito barato mesmo, tá? Eu não vou nem mostrar aqui, depois o preço vai mudar. Isso aqui tinha que ser mais de R$1.000. Está barato, está acessível para todo mundo ter. Você pode passar nas mãos, você pode passar nos pés, tá? Nos Estados Unidos tem, mas é uma outra marca, é caríssimo. Eu te aconselho de pedir para alguém aqui no Brasil, tá? Você pede para alguém que for aí levar. E detalhe, eu estou fazendo uma promoção aqui, mais de 50% de desconto se você levar o kit em dobro, tá? Em dobro. Você vai ter mais de 50% no segundo, que vai ter uma fotinha lá de baixo, assim, ó. Vou até tampar o preço, ó. Vai ter uma fotinha aqui de baixo, ó. Você aperta aqui, tá? Gente, esse kit é maravilhoso. Doutor, fala o que o senhor falou aqui para a gente colocar nessa receita. Tá, sei que não vai comprar esse aqui, que vai estralar o anis estrelado lá todo dia. O que você vai fazer? O site está na descrição. Aperta a descrição aqui, que você vai ver que aí não tem erro. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Aliás, deixa eu deixar agora, já. Pera aí. Deixei fixado o site, tá bom? O que você vai colocar? Uma colher de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho nessa receita aí, nesse olhinho, menina do céu. Vai dar aquela esticada na sua pele, assim, ó. Fantástico. Mas você sabe o que é fantástica? Só que você vai, ah, doutor, minha pele vai ficar assim para sempre. Não, sua pele não vai ficar assim para sempre, tá? Esse efeito dessa receita é rápido. É um efeito rápido. Bom, doutor, vou sair, vou tirar uma foto, quero ver como é que vai ficar, vou fazer um vídeo, quero ficar mais bonito. Ah, ensinei vocês da foto, né? Sabe como é que você fica bonita para tirar foto? Antes, antes, pera aí, tem uma coisa muito importante para falar para vocês de graça. Vocês gostam de coisa de graça, não gostam, não? Deixa eu te falar, gente, eu tenho uma lista VIP que eu mando receita de graça. Eu mando fórmula com desconto. Kit folia nossa, ó, que é o maior sucesso no Brasil. Eu não deixo aberto, assim, as vendas, tá? Então, é uma suplementação. Quem está na lista VIP recebe link com desconto, tá? A gente sorteia de brinde de bônus de graça para quem está na lista VIP. Até geladeira a gente já deu para a lista VIP. Fritadeira sem óleo, produto para cabelo, colágeno para pele, tá? Quem está na nossa lista VIP. E você que quer ter um metabolismo mais jovem, tá? Emagrecer, desinchar, está perto de mim? Eu tenho várias mentorias, vários cursos, tá? Etc. O que eu vou fazer? Eu vou abrir para você entrar na minha lista VIP. E se você entrar na minha lista VIP, você vai ficar sabendo de tudo. Você não vai perder nada, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Ou você arruma tempo para cuidar da sua doença, ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde. Qual que você quer? Decide aqui agora. Tá mal. Sua vida não está como você gostaria. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não recuperar sua progesterona e o seu DEA, você vai ficar com esse mau humor aí. E com essa ansiedade que te corrói. E eu sei que às vezes você vai até chorar quando você escutar isso aqui. Porque você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa que você está sendo nos últimos tempos. Eu sei. É como se você tivesse perdido a sua identidade, né? Eu sei disso. Fica tranquila, tá? Continua seguindo aqui. Continua fazendo as receitas, tá? Se melhor ainda, compre. Aliás, não compre o curso de jejum, não. Pelo amor de Deus, não seja aluna. Não compre o curso de jejum. Porque segue aqui, tá? Eu vou te ajudar de graça. Não compre o curso de jejum. Eu vou te ajudar de graça, tá? Os produtos também não compram. Porque às vezes vai de 7 a 30 dias. Aí daqui dois meses me seguindo, você compra. Porque aí a sua ansiedade diminuiu, entendeu? Aí você vai encontrar a sua identidade de novo. Beijo do tio Renato no coração de vocês. Alunas queridas, beijão. Fiquem com Deus. Guarda cada palavrinha que eu falo aqui. Hoje eu tô indo. Tchau. Você tá com a pele ressecada, percebendo que o seu colágeno despencou, tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade. O único jeito que você tem pra melhorar a tua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele com a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. Enquanto seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que eu preciso de fazer pra minha pele voltar a ter aquela elasticidade? Pra minha pele voltar a ter aquela firmeza? Pra minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude? Que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Pra sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês tem, sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial com um sabonete super especial que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer a sua uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso com ativos naturais que estimulam a produção de ácido e alurônico. A sua pele para ter firmeza, a sua pele para não formar rugas, ela precisa de ácido e alurônico. Quando você tem ácido e alurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido e alurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais. Porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido e alurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro, você já percebe. A sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia, já começa a vir o processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link está aqui abaixo. Corre que talvez no momento em que você vê esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.